Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A lei que assegura vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência completou 25 anos, mas estudos mostram que ainda nem todas as empresas cumprem a legislação. Patrimônio da casa. É assim que Fidel é conhecido na empresa em que trabalha há 13 anos. A deficiência intelectual do office boy nunca comprometeu o trabalho. A maioria dos serviços que eu faço é mais os bancos, cartório e contabilidade. Ele é o que vai levar documentos para os nossos mantenedores, é o que busca documentos dos nossos mantenedores. A auxilia de uma forma geral no escritório também, seja atendendo telefone, seja ajudando na organização do arquivo. Enfim, o Fidel é aquele funcionário querido que é mão para toda obra. E não são poucos os casos como o do Fidel. Dados do IBGE e do Ministério da Saúde mostram que 6,2% da população brasileira tem ao menos um tipo de deficiência. E para assegurar oportunidades no mercado de trabalho a essas pessoas, foi criada há 25 anos a lei de cotas para pessoas com deficiência. Segundo o Ministério do Trabalho, caso a legislação fosse totalmente cumprida, pelo menos 827 mil vagas de emprego estariam disponíveis no país para essa população. 327 mil dessas vagas estão preenchidas e 500 mil ainda faltam ser preenchidas. 93% das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho estão em empresas de alguma forma obrigadas a contratar. Então, sem a lei de cotas não há emprego para pessoas com deficiência, infelizmente. Eu espero um dia que a sociedade já tenha evoluído e deixado de ser deficiente para admitir que as pessoas, mesmo diferentes, podem dar o mesmo trabalho que com a pessoa que você considera relativamente igual. Segundo a legislação, são obrigadas a reservar vagas para pessoas com deficiência as empresas que têm mais de 100 funcionários. Para as que contam com até 200 empregados, a reserva é de 2% dos postos de trabalho. Entre 201 e 500 funcionários, 3% devem ser pessoas com deficiência. De 501 a 1.000 empregados, 4%. A partir de 1.001 funcionários, a porcentagem é de 5%. Para a coordenadora de inserção no mercado de trabalho da APAI no Distrito Federal, o saldo da lei é positivo. Mas ainda é preciso fazer um trabalho com as empresas para que as diferenças não sejam vistas como limitações. A lei, ela abrange todas as deficiências, mas geralmente a empresa quer uma pessoa com deficiência física, pequena, que seja fácil de contornar. Agora, o deficiente intelectual, não. A maneira de ajudá-lo, os apoios são diferentes. Então, a gente encontra muita dificuldade. Às vezes, o medo de saber como lidar ou, então, o preconceito. E existe uma multa para as empresas que não cumprirem a lei que reserva vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. O valor pode variar de acordo com o número de vagas não preenchidas e o porte da empresa. A inadimplência dos consumidores e também das empresas reduziu no mês de junho, segundo o Banco Central. Sobre esse assunto, eu converso agora com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Exatamente. Dados do Banco Central mostram que o percentual de inadimplência no país caiu de 3,7% para 3,5% do total das operações financeiras entre maio e junho deste ano. No setor das famílias, entre as famílias, essa queda foi de 0,3 ponto percentual. Já no segmento das empresas, essa queda foi de 0,2 ponto percentual. Foi o primeiro recuo em um ano nesse indicador. Um outro dado do Banco Central mostra que os consumidores começam a retomar a demanda por crédito no país, conforme a economia vem ganhando força. Segundo o órgão, a liberação do crédito, as concessões de crédito cresceram 4,2% entre maio e junho deste ano. No segmento, no recorte das empresas, esse resultado é ainda mais favorável, um aumento de 7,3% no mesmo período. A liberação de crédito cresceu mais nos setores e nas modalidades com recursos direcionados, como é o caso, por exemplo, dos empréstimos e financiamentos subsidiados ou com taxas reguladas, como no caso, por exemplo, das operações para compra da casa própria. Com esses avanços, o total de crédito no sistema financeiro chegou a 3,1 trilhões de reais, o que representa 51,9% do PIB, o produto interno bruto brasileiro. Bom, falando ainda sobre a economia do país, Daniel, ontem, depois de se reunir com o presidente em exercício, Michel Temer, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, confirmou mudanças no controle da BR Distribuidora, empresa controlada pela Petrobras, que atua na distribuição e comercialização de combustíveis no país. Segundo o Pedro Parente, vai ser adotado na distribuidora um modelo de gestão compartilhada. Vamos ver na reportagem. O presidente da Petrobras explicou que na reunião foram discutidos os detalhes da operação de venda de parte da BR Distribuidora, empresa controlada pela Petrobras e que atua na distribuição e comercialização de combustíveis pelo país. A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2017. O eventual parceiro, ele ficaria com 51% e nós com 49%. E no capital total, a gente ficaria com a maioria, um número aí que pode ser entre 60% e 75% do capital total. Pedro Parente afirmou que outras iniciativas fazem parte do plano de desinvestimentos e venda de ativos da empresa. Entre as ações está a venda da Liquigás, companhia controlada pela Petrobras e que atua na comercialização de gás, tanto para uso doméstico quanto para as indústrias. Segundo o presidente da Petrobras, a meta é deixar de investir um total de 15 bilhões de dólares entre 2015 e o final deste ano. Nós estamos mantendo a nossa meta de 15 bilhões de dólares de iniciativas de parcerias e desinvestimentos entre 2015 e 2016, como no ano passado fizemos cerca de 900 milhões de dólares. Nós então temos um a realizar até o final deste ano de 14,1 bilhão de dólares. Bom, e aqui do Palácio do Planalto, Daniel, e hoje o presidente em exercício Michel Temer se reúne agora pela manhã com o presidente da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins da Silva Júnior. Esse encontro está marcado para as 11 horas da manhã. Na parte da tarde, Michel Temer se reúne com o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o ético Evandro Guimarães. Na sequência, Michel Temer tem uma audiência com o presidente do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, José Roberto Maciel. E às 5h30 da tarde, no último compromisso previsto por enquanto na agenda de Michel Temer, está uma reunião com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, também aqui no Palácio do Planalto. Daniela, com você. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações ao vivo. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11h da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho